A CIDADE NO BRASIL Não acha estranho nos mandarem fazer o contrabando? A Marlene queria fazer isso sozinha. Não fomos a primeira opção deles. E nem a segunda. Ela perdeu muitos homens. Não dava pra escolher. É, espero que tenha alguém vivo pra nos pagar. Alguém vai estar lá. Vamos. Merda. Merda. Mas que droga. Que droga. O que está esperando? Ela disse que tem os vagalumes que vieram de outra cidade. A garota deve ser importante. Qual é o problema, hein? Você é filha de algum figurão, por acaso? Algo assim. Quanto tempo vai demorar isso? Se tudo sair como o plano, vamos chegar em poucas horas. Você tem que nos obedecer e ficar perto de nós. É, é claro. Sobe e vê se o perigo passou. Espere. Tem uma patrulha na frente. Tá legal. Tudo bem. Sobe. Anda, garota. Toma cuidado. Essa chuva não vai nos ajudar. Minha nossa. Estou do lado de fora mesmo. Por aqui. Não façam nenhuma idiotice. Rápido. Virem. Fiquem de joelhos. Examine eles. Eu aviso. Certo. Coloque as mãos na cabeça. Aqui há Ramírez, no setor 12. Solicitando que venham buscar três vagabundos. Entendido. Pensa bem. A gente pode fazer isso valer a pena. Cala a boca. Cansei dessa merda. O que é, ETA? Alguns minutos. Desculpe. Droga. Pensei que a gente só ia segurá-los ou algo assim. Merda. Olha. Nossa. A Marlene armou pra gente. Por que estamos levando uma garota infectada? Não estou infectada. Não? Isso aqui é mentira? Não posso explicar? É melhor explicar rápido. Olha isso. Não importa como se infectou. Já tem três semanas. Não. Todo mundo se transforma em dois dias, então para de mentir. Tem três semanas. Eu juro. Por que ela armaria pra vocês? Não acredito. Não. Não. Corre! Vai! Anda! Vamos! O que é isso? O que é isso? Vejo eles, vejo eles. Eles devem ter passado. Eles ficam de lá. Estre aí, filho. Eu não vejo nada aqui. Eles entenderam que eles vieram por ali? Não, né? Estou vendo ele. Estre aí, filho. Fiquei aí. Eu não vejo nada aqui. Tem certeza que eles vieram por ali? Não deixem eles verem vocês. Vai, garota. Segue o João. Está vendo algo? Nada por aqui. Como está lá na frente? Até agora tudo bem. Até. Está vendo eles? Descobre eles. Baixa-se. Maldito vagabundo, querido Deus. Nós vamos acabar. Vai, vai! Vagabundo! O que é isso? Podemos passar por aqui. O que é isso? Merda! Outra patrulha! O que é isso? Como vamos passar por eles? Ainda não nos viram. Vamos dar a volta. Como são as coisas? São muito tensas. O que é isso? Está bem? O que é isso? Você ouviu isso? Ei, dê a volta! Estou muito bem. Estou muito bem. Eu acho que deu certo. Fique perto. Pelo menos saímos da chuva. Como estão as coisas? Eu acho que podemos passar por aqui. Que merda! Mais soldados. O alvo indestatou, senhor. Interrompa a perseguição e volte para o setor 11. Acho que não nos veem. Entendido. Em seus veículos. Fiquem nas sombras. Estão seguros? Não. Ainda estão aqui. Joel, vê se tem algo aqui para a gente usar. De nada, chefe. Tess, por aqui, por esse cano. Acho que podemos passar por aqui. Não se afaste, Ellie. Tá. Espere, espere. Nossa. Reúnam-se. Eles estão nos chamando. Vamos voltar para a parede. Ouviu, cara? Carregue. Vamos lá, vamos lá. Vamos. Beleza, já foram. Olha, então, qual era o plano? Nós entregamos você aos vagalumes. E depois? A Marlene disse que eles têm uma área de quarentena própria com médicos que ainda tentam achar a cura. É, já ouvimos isso antes, né, Tess? E então? O que aconteceu comigo é a chave para descobrir a vacina. Caramba. Foi o que ela disse. Ah, eu tenho certeza. Ah, cara, vai se foder. Eu não pedi isso. Nem eu. Tess, que merda a gente está fazendo aqui? E se for verdade? Eu não acredito. E se for, Joel? Já chegamos até aqui. Vamos até o fim. Preciso lembrar você do que tem lá fora. Eu já sei. Eu já sei. Por aqui. Se formos pelo centro, chegamos ao congresso antes do amanhecer. Esperamos. Esperamos. É isso aí. Vamos lá. 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 Obrigado. Parece que eles morreram esperando reforços. Estalador, droga. É o resultado de anos de infecção. Por aí. Eles enxergam pelo som. Como morcegos? Se ouvir um estalo, se esconde. É assim que acham você. Parece que o prédio inteiro vai cair. Olha a cabeça. Tudo bem. Tudo... muito bem. Quero ver, sim. Estou aqui. Estou aqui. Estou aqui. Obrigado. Tudo bem? Não é nada. Vamos procurar suprimentos. Merda! Ah, isso foi intenso. Vamos sair logo daqui. Tom, cobre esse dedo. Valeu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vê se dá pra passar. Ok. Tá lindo. Vamos, Amy. Subindo, garota. Vamos. Conseguiu. Muito bem. Vamos. Aqui. Tá certo. Instaladores? Tá certo. Vai, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Acho que é isso. Ellie, você tá bem? Eu fudei as calças, nossa. Tô bem. Vamos lá. Me dá um tempo. Pronto, garotas. Tá bom. Vamos. A escada tá bloqueada. Subimos de novo? Ai, isso é loucura. É só, não olhar pra baixo. Quê? Tá falando sério? Vamos. Vamos. Muita parte. Essa é uma aléquina. Tá bom. Tem só um minuto, a passar. Obrigada. Obrigada. Corredores. Vou dar uma olhada. Fique com a garota.